E aí, galera alvinegra, vocês estão prontos para uma revelação que vai balançar as estruturas do nosso Botafogo? É com aquela energia contagiante que só a torcida do fogão tem que a gente vem trazendo uma informação que vai te deixar colado na tela até o último segundo. Ah, e antes de começarmos, já sabe, né? Se ainda não é inscrito no canal, essa é a hora. Se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum detalhe dessa bomba que vai explodir. Vem com a gente nesse mistério que vai fazer o seu coração acelerar, torcedor. Vocês já ouviram falar do ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanches? Pois é, ele soltou o verbo e fez acusações gravíssimas envolvendo a nossa amada estrela solitária. Imagina só, acusações sobre o sistema de SAF do Botafogo. Tá curioso? Pois a gente vai te deixar ainda mais ansioso para descobrir o desenrolar dessa história. Andrés Sanches não poupou palavras quando estava no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, no último domingo, 20. O ex-presidente do Corinthians trouxe à tona um assunto que vai dar o que falar nas rodas de discussão futebolística. Segura essa, ele afirmou que a SAF do Botafogo não é o que parece. Isso mesmo, galera, ele deixou no ar um mar de dúvidas e polêmicas. Mas calma, a gente não vai entregar tudo de bandeja, porque a surpresa ainda está por vir. O ex-dirigente apontou para o nosso fogão e disse que tem coisas acontecendo nos bastidores que ninguém está falando. Salários atrasados, empréstimos em bancos e a história vai se desenrolando. É como um enigma que precisa ser decifrado, e a gente está aqui para explorar cada pedacinho desse quebra-cabeça. Agora, aquela pergunta que não quer calar, será que é tudo isso mesmo? Andrei Sanches trouxe à tona uma série de acusações, mas será que são verídicas? E o que isso pode significar para o nosso fogão? A ansiedade bate forte, né? E a gente quer saber, qual é a sua opinião sobre essa reviravolta no mundo alvinegro? Deixe aí nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. E para não perder nenhum detalhe, a dica é se inscrever agora no canal e ativar as notificações. Assim, você vai estar na linha de frente para acompanhar tudo o que vai rolar nessa história que pode mudar tudo. Fica ligado, torcedor! Até o próximo vídeo!